Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic, Tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic-tchic Ipana lenta lenta Mangueira Estou aqui na plataforma da estação Primeira Que diria? Morro veio me chamar De terno, branco e chapéu, de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Mandei trazer o meu piano da mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Vai pra lá Onde a cabrocha pendura a saia Do anoitecer da bandafeira Mangueira, estação primeira de Mangueira Estou aqui na plataforma da estação primeira Mangueira, um morro veio me chamar abusado De terno, branco e chapéu, de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Mandei chamar o piano pra mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura a saia No anoitecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira Oh, minha mangueira Oh, minha mangueira Estação primeira Oh, minha mangueira Oh, minha mangueira E pra nossa estrela maior Leny Andrade Oh, minha mangueira Obrigado, Leny Obrigado, Miele Obrigado, Merlino Obrigada por tudo Obrigada, querida Obrigada, meu amor Obrigada